Atenção, foi dada a partida para o primeiro par, o larga foi perfeito, assume a primeira colocação o Buckelado, tira um corpo de vantagem para In Mayais, correndo em segundo, a terceira posição é do Troveiro, em quarto por junto a cerca interna vai o Life Gold, aberto em quinto Bertoldo, na sexta posição a Rie, última colocação para um pouco mais. Iniciam o contorno da grande curva com o competidor de número 5 na ponta, Buckelado, pequena vantagem para In Mayais, indo para cima dele, a terceira posição é do Troveiro, em quarto vai o Life Gold, já superado pelo Bertoldo, na sequência a Rie e um pouco mais, metade da grande curva forçou In Mayais, tomou a ponta, tirou meio corpo, um corpo de vantagem para Buckelado em segundo, em terceiro mais próximo vai o Troveiro. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor do primeiro par, pelo centro da pista, de Arminho Dourado, favorito In Mayais, tem a dianteira, tem um corpo de vantagem, pega a carreira aqui, aberto o Bertoldo, passa rápido para segundo, vai tentar uma aproximação. A altura dos últimos 200, vem ainda na primeira colocação In Mayais, com um corpo, um de luz de vantagem para Bertoldo, forçando por fora, a terceira posição é do Troveiro, últimos metros, In Mayais, vence a primeira prova, cruza o disco final, um corpo escasso para Bertoldo. Terceira posição para Troveiro, na sequência a Buckelado. Reta vista de frente, favorito In Mayais, já entrou dominando a situação, Bertoldo impulsionado pelo Bruno Santos pelo lado externo da pista, em rápidos galões, saiu de quarto para segundo, tentou dar carga sobre o ponteiro, mas Marcílio Costa agora pegando firme de canhota o seu conduzido, ele conseguiu aparar os ataques de Bertoldo à distância. Troveiro número 4, novamente foi bom terceiro lugar, Buckelado parando no final, concluindo o complemento da quadrifeta. Obrigado, Buckelado parando no final, concluindo o complemento da quadrifeta.